Então, a gente tá um pouco enxerrujado aqui, meio parado, que faz tempo que a gente não toca E a gente tá precisando se movimentar Então bora fazer uma live, dia 7 de novembro Se você está com saudade de um show de caete, venha assistir a gente na live 7 de novembro Isso, desde aqui do Capron para o resto do mundo Você só tem que acessar o link que você encontra no Instagram E garantir seu ingresso, pago anticipado, para contribuir com o movimento As 4 horas 4 horas, 7 de novembro Para todo mundo 5 horas, 7 horas 5 horas, 7 horas 5 horas